Não são os bens que eu posso conquistar Nem as riquezas que vão mudar Mudar a minha história Eu não preciso de riquezas não O que eu preciso é de um coração Temente que te ama Tem só de pão viverá o homem Mas de tua palavra Deus Tem só de pão viverá o homem E sim do teu amor Pode faltar tudo ao meu redor Pode o mundo me deixar só Mas só não falte tua presença em mim Pois o teu amor é que me faz andar O seu amor que me faz respirar Senhor tu és a minha herança Não são os bens que eu posso conquistar Nem as riquezas que vão mudar Mudar a minha história Eu não preciso de riquezas não Eu não preciso de riquezas não O que eu preciso é de um coração Temente que te ama Nem só de pão viverá o homem Mas de tua palavra Deus Nem só de pão viverá o homem Não, não, não E sim do teu amor Do teu amor Pode faltar tudo ao meu redor Pode o mundo me deixar só Mas só não falte tua presença em mim Pois o teu amor é que me faz andar O teu amor que me faz respirar Senhor tu és a minha herança Senhor tu és a minha herança Pode faltar tudo ao meu redor Pode o mundo me deixar só Mas só não falte tua presença Tua presença a Deus Pois o teu amor é que me faz andar O teu amor que me faz respirar Senhor tu és a minha herança A minha herança Tu és a minha herança, Deus Tu és a minha herança, meu Senhor A minha herança O teuestar Obrigado.